Então galera, somando todos os caracteres de todas as letras da Fresno, temos o resultado final de 14.325. Nossa senhora! O pessoal aqui, a galera do Rabot já tá apurando pra ver quem foi o vencedor. Que loucura, hein? Então parabéns a todos que participaram desse certificado em São de... E mais parabéns ainda ao ganhador. Será que o vencedor é cheio? Saiu louco, né? Saiu louco. Os pontos, as vírgulas, as pontas. É o meu perguntar. Parabéns! O que chegou perto aí?